O Brasil venceu a Rússia nesta sexta-feira por 3 a 0. O amistoso foi disputado no estádio Lousnik de Moscou, que será o palco da final da Copa do Mundo no dia 15 de julho. Mesmo sem Neymar, a seleção mostrou sua força no segundo tempo, marcando três gols em 13 minutos, com Miranda, Felipe Coutinho e Paulinho. Essa foi a primeira vitória em 2018, e é o oitavo jogo seguido sem derrota. O técnico Tite se mostrou satisfeito, mas afastou qualquer favoritismo absoluto do Brasil para o Mundial. Fico com essa certeza e com essa alegria, e vai continuar aberta, e a concorrência para a Copa vai ficar aberta. Na próxima terça-feira, o Brasil enfrenta a Alemanha, atual campeã do mundo em Berlim. Será o primeiro reencontro entre brasileiros e alemães desde o fatídico 7 a 1 da Copa de 2014.